3, 2, 1. Mensagem de Natal. Chegamos ao final de 2021, Natal e o Ano Novo pela frente. É muito comum nesta época de shoppings decorados, ruas com iluminação, aquela liberdade um pouco que o Natal permite para a alegria, que ela vem acompanhada da sua sombra. Em um momento que é obrigatório que todos sejam felizes, em um momento que é obrigatório celebrar e emitir votos esperançosos para 2021, muita gente fica triste ou pelas memórias dos Natais que foram bons no passado, ou pela ausência de pessoas neste ano, tanta gente que sofreu com a pandemia, tantas mortes no nosso país e no mundo, que a alegria natalina vem acompanhada de uma grande sombra de tristeza e de melancolia. A primeira questão a pensar é que o Natal é um momento de encontro, inclusive com a nossa tristeza. Não há por que ter medo de não estar tão bem. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala dessa positividade tóxica que nós herdamos nessa era de internet em que todos têm que estar alegres, todos têm que estar em paz e harmonia consigo. E às vezes o momento é um momento de maior recolhimento, às vezes é um momento de maior introspecção. Talvez a coisa mais desesperadora, se você ainda não aprendeu, é quando você está com insônia e você quer dormir, e fica na cama e fecha os olhos e começa a ter raiva, porque você não consegue dormir. E aí vai definitivamente perdendo o sono. Com alegria ocorre a mesma coisa. Eu tenho que ser feliz. E se eu não consigo, eu vou lançar mão de recursos, como por exemplo beber. Isto é um perigo e é um risco. Eu devo estar bem comigo mesmo. Eu devo me entregar à capacidade de dialogar com pessoas. Mas há coisas que nos ajudam no final do ano. A primeira é talvez não centrar tanto nas nossas dores. É observar que há pessoas que precisam da nossa ajuda. Há pessoas que estão em situação crítica, em função da crise econômica. Há pessoas que estão em hospitais. E se eu puder, nessa época, fazer algum trabalho voluntário, se eu puder, nessa época, ir ao encontro das pessoas, isto vai me desfocar de um elemento que a tristeza tem, que é um elemento narcisista. Eu acho que a minha vida é mais infeliz do que a dos outros. Eu sou mais triste. Eu tenho menos condições do que os outros. Até que eu dialogo com outras dores, para que eu tire o meu eu dessa centralidade, que é uma das origens da tristeza. Vendo outras pessoas e me dispondo a fazer um trabalho voluntário, por menor que seja. Indo ao encontro de pessoas e levando um presente, e se eu não puder, a minha simples companhia. Ligando para pessoas que estão sozinhas e, às vezes, convidando-as para a minha festa. Ou reunindo-se, eu não tenho mais uma família, ou não quero ter uma família. Reunindo essas pessoas que também não têm família e constituindo, no meu Natal ou no meu Ano Novo, uma família eletiva, parando de julgar os outros. Parando de julgar o tio que conta piadas inconvenientes. Parando de julgar a irmã que cria o filho de uma maneira diferente que você cria. Parando de julgar sua avó, sua mãe, a você. Parando de julgar o afeto daquela tia por gatos ou cachorros. E, simplesmente, se entregando à diversidade humana. Se entregando à capacidade que nós temos de conviver com toda a imensa diversidade da espécie. E que nós, não sendo perfeitos, vamos tentar entender, dentro dos limites da lei e da ética, a possibilidade da diferença. Se eu não centrar na minha dor, se eu for capaz de aceitar a diferença, se eu estiver com as pessoas que querem estar juntas e entender que tem gente que não quer estar na festa de Natal e não preciso ficar insistindo, devo convidar e devo, talvez, até dizer, seria muito bom que você viesse. Mas é mais importante que você esteja bem do que você se force a vir a algum lugar que você não queira estar. preparando aquilo que eu gosto, compartilhando, conversando, cantando-se ao hábito familiar, vendo um bom vídeo, lendo um trecho, quem sabe resgatar uma mensagem ou uma carta de uma pessoa importante para a família. Quem sabe passar de mão em mão uma foto de um momento feliz da família. Quem sabe deixando que cada um conte qual foi seu Natal marcante. Na minha casa também é costume, além de cantar músicas, escrever em um papel aquilo que nos incomoda, cada um no seu papelzinho. Depois, em um lugar seguro, em um lugar muito tranquilo, queimar como um gesto simbólico do que eu quero deixar para trás. Tem muitos recursos do que eu possa fazer, tem muitos recursos como eu posso compartilhar. Não é obrigatório ser feliz, não é obrigatório rir, não é obrigatório desejar votos de bom 2022, se eu não me sinto com essa disposição. Mas é obrigatório não ser um conspirador contra a capacidade de diálogo. É obrigatório não ser aquele que deseja o fracasso da festa dos outros, porque eu possa não estar bem naquele momento. É o meu direito fazer o que eu quiser como adulto responsável. Mas é melhor ser alegre que ser triste. E alegria é a maior coisa que existe. Conhece a música? Uma boa música para você colocar no Natal. A opção pela alegria é o primeiro patamar de uma opção bem mais complexa, que é a opção pela felicidade. Natal é a época de avaliação. A sua tristeza pode não estar na festa de Natal, mas não nesse período. No período entre o ano novo e o Natal, neste período de janeiro a dezembro, pode estar a chave do que está incomodando exatamente no dia do Natal. Celebre, se quiser, converse, olhe no olho, diga às pessoas que você gosta dela e se não gosta, ache alguma pessoa que você goste e que você possa ajudar. Saia de si. É o meu esforço permanente a todo Natal. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas tenho profundo afeto pela festa. Tenho uma alegria quase infantil neste momento. Houve momentos mais difíceis, a morte dos meus pais, em que nós não tivemos vontade de celebrar. Não queríamos cantar, apenas nos reunimos, comemos em conjunto, pensamos nas pessoas que partiram. Como diz o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, tudo tem seu tempo e sua hora. E há um tempo de semear, um tempo de colher, um tempo de fazer cada coisa. Se é o seu tempo de se fechar e refletir, tenha esse tempo. Se é o seu tempo de celebrar, dê-se essa liberdade. O mundo vai seguir igual, se você estiver chorando ou alegre. O mundo é indiferente à nossa dor e à nossa alegria. O nosso desespero não provoca nenhuma mudança no mundo. Apenas torna o ambiente familiar, de trabalho ou afetivo mais chato e mais difícil. Mude o seu Natal, mude a si e aproveite. Como disseram os anjos, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, que é glória a Deus nas alturas, mas paz na terra aos homens, de boa vontade. Tenha boa vontade para ter essa paz. Tenha boa vontade para você se permitir, independente da sua crença, independente da sua posição pessoal sobre a data, uma data que se lhe incomoda o nome de Natal, chame de celebração civil do fim do ano gregoriano. E pronto, comemore dentro desse espírito que nós estamos vivos, muitos não tiveram esse privilégio, nós estamos com trabalho ou buscando um trabalho, nós temos alguém a quem procurar, e se eu não tenho, eu tenho alguém a quem ajudar. As ruas do Brasil estão cheias de pessoas em situação de rua, os asilos estão lotados, os hospitais estão lotados. Há pessoas precisando muito da sua presença, do seu carinho, do seu sorriso, para que a gente entenda que é preciso ter boa vontade para ter paz aqui na terra. E a todas e a todos, eu desejo do fundo do coração, depois deste ano de vídeos, debates e tantas questões. Feliz Natal! E um ano novo, cheio de realizações, celebrando o que deve ser celebrado, lamentando algumas coisas que nós vivemos e desejando o papel revolucionário da esperança, que é renovar nossa vontade de ter uma vida melhor no ano de 2022. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Abertura